Olha a nossa farofinha. Chegamos ao fim. Aqui esse verdinho é um pouquinho de coentro, cheiro verde, cebolinha. Nossa, pessoal, um show. Essa é a nossa farofinha de linguiça, calabresa, bacon, ovo cozido, cebola, azeitona. Nossa, muito facinha de fazer. Uma delícia e saborosa. Rapidinho, você não leva nada. Não leva 10 minutos pra fazer uma farofinha. Comer com franguinho assado, que delícia, né, pessoal? É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Beijos.